Olá, eu sou o PC da Elabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para vocês como imprimir a etiqueta de envio do Mercado Livre ou Mercado Envios para você colar no seu produto e mandar pelo sistema de logística deles. Primeiramente, você vai na sua conta do Mercado Livre e vai no pedido de venda em questão. No caso, eu já emiti a nota fiscal e já imprimi essa etiqueta, por isso que está aqui reimprimir a etiqueta, mas caso esteja para você imprimir a etiqueta, é a mesma coisa. Clica aqui então em imprimir a etiqueta e vai baixar esse arquivo aqui zipado. Você abre ele, clica em etiqueta de envio, que é um arquivo txt e vai aparecer esse código aqui. Pode selecionar tudo e copiar. Agora, onde você vai colar esse código? Você precisa ter o programa instalado Zebra Setup Utilities. Se você não tem ainda, eu vou deixar nesse card aqui desse vídeo um vídeo que eu gravei sobre isso, como instalar esse programa, tá? Então, tendo ele instalado, entra, clica em sim. Depois, nessa tela aqui, pode clicar em cancel e clica aqui em abrir comunicação com a impressora. Ele vai abrir essa tela aqui. Aquele código que você copiou do arquivo txt e que você baixou do Mercado Livre, selecionou tudo e copiou, você vai colar ele aqui. Tendo colado ele aqui, só clicar em enviar para impressora. Veja que a impressora imprimiu a etiqueta corretamente. É isso. Simples assim. Quando precisar de etiquetas e ribbons, incluindo esse modelo usado para o Mercado Livre ou outros marketplaces também, lembre-se de aí lá para o Etiquetas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.